O . . . Hey, bro! Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Hoje eu estou novamente aqui com ele. Comigo. Que pãezinho. Ó, ó, calma. O último desafio, você se ferrou sozinho, certo? Porque é tudo que eu desenhei. Foi, com certeza, né? E esse ainda me iludiu no desafio. Então se você não assistiu esse vídeo, quase ganhou um beijo da Carol, vai no primeiro link da descrição e assiste o vídeo, bro. E ó, o desafio de hoje é basicamente assim. Tem um quadro no meu canal que eu passo o dia inteiro, passo 24 horas, comendo um tipo de comida e a outra pessoa, outro tipo de comida. Ok. Pode ser de cor, tipo, eu como comida verde e você vermelha durante 24 horas. Gigante, verso pequeno e não sei o que. Eu tenho um leve nível de daltonismo. Então a gente não vai fazer de cor hoje, tá? Tá. Vai ser tranquilo. Só comida congelada versus comida caseira. Vai ser bom pros dois. É, viu? Não preciso ficar sabendo as cores. Vamos fazer um lanche em casa? Você come o lanche de casa e eu como o lanche congelado. Ou vice-versa, a gente ainda não sabe como que vai ser, fechou? Ok, fechou. Então bate, faz o Deb for Haters pra iniciar o vídeo. Deb for Haters, bro! E agora a gente vai comprar as coisas caseiras e as coisas congeladas. Vamos pro vídeo, bro. Você quer sair voando nesse vídeo aí? Voando? Tá. Por que a gente tá voando assim que nem dois idiotas? Sendo que a gente nem saiu do chão ainda. Que? É o vídeo do Bits aqui. É o vídeo do Bits. Olha o tamanho da câmera do país. Meu Deus, é maior que eu a câmera. É gigantesca. Primeira coisa que a gente precisa decidir é se eu vou comer a caseira e você a congelada, ou se você vai comer a congelada e eu a caseira. Ó, a gente pode fazer o seguinte. Eu não sei, mano. Pra mim tanto faz. Mano, pra mim real tanto faz. Vamos tirar Joken Po. Então vamos assim, ó. Pra ser justos, porque ninguém quer escolher nada, vamos Joken Po. Quem ganhar o Joken Po viu que é com a congelada. Ok. Fechou. Um só. Joken Po. Joken Po. Joken Po. Meu Deus do céu. Que sim. Não é possível. Calma. Agora vamos certo. Joken Po. Joken. Eu não sei se eu tô tão feliz. Eu falei, falei. Porque tem um macarrão tão gostoso. Você vai no congelado? Congelado. Mano, é sério. Só porque tem macarrão em casa. Gente, mas no mercado tem coisa congelada, comida congelada e também tem comida caseira. tipo carne. Entendeu? Então tá de boa. Vamos pra churrasquinho. Hum. Eu não vou poder. Churrasco eu não posso. Eu posso. Eu só vou poder tipo comida de micro-ondas, real. Ah. Entendeu? Tipo congelada mesmo. É, isso aí é pesado. Mas vamos comprar as coisas agora, bro. Gente, a primeira coisa que a gente vai comprar aqui, ó, é um Rocked Pocket hambúrguer congelado. Eu posso comer, você não. Isso é gostoso. É gostoso. Só que você vai comer um hambúrguer caseiro em casa, que eu acho que é bem mais gostoso, né? Muito. Mas pelo menos eu tenho o meu congelado aqui. Segura pra mim, por favor, que não temos um carrinho ainda. Vamos aproveitar comprar lasanha também. Você só vai pegar coisa boa, hein, bro? Óbvio. Congelada. Hambúrguer, lasanha, tem pizza congelada. Mano, tem nuggets. Ah, não. Agora eu queria congelada. É. Não é possível. Congelada é muito bom. Eu acho que eu vou querer uma lasanha à bolognese, né? Que é a bolognese de que... Acho que você se ferrou, hein? Eu acho também. No começo eu queria muito a comida caseira também. Tanto que eu tava bem tranquilo entre caseira e congelada. Porque tem um macarrão lá em casa que parece que tá muito gostoso. E a gente não comeu, a gente não almoçou ainda. Aí eu falei, pô, se eu ficar com a caseira, vou comer um macarrão delícia. Só que agora eu tenho hambúrguer, eu tenho lasanha, eu tenho pizza. Eu tô pensando aqui, eu tava feliz de ter pegado a caseira. Agora eu vendo você pegando as coisas, eu tô falando... Você tá um pouco triste. Eu tô um pouco triste. Tem churrasco, né, cara? É... Tá bom pra nós dois, bró. Tá bom, tá bom. Bom em termos, porque tipo, você vai querer comer coisa e você não vai poder. E eu vou querer comer coisa e não vou poder. Então, tá bom e ruim ao mesmo tempo pra nós dois. Gente, o Paim podia escolher uma comida caseira pra ele. E como ele não pode pegar nada congelado, olha o que ele vai pegar. Maçã verde. Duas maçãzonas. Mano, pelo menos na área de verdura e fruta, você pode comer tudo e eu não posso comer nada. E cara... Eu gosto de maçã verde muito. Eu amo maçã verde. Maçã, mano, eu gosto de fruta, eu gosto de tudo. Eu amo fruta. Que nem essa maçã marrom aqui. Como? É vermelha. O quê? Não é possível. Mas tá tranquilo, relaxa. Eu te entendo, cara. Fica tranquilo. Isso aqui tá parecendo um kiwi. Mano, eu queria muito só maçã agora, juro. Não, essa aqui é a minha. Você fica com seus ali. Mas se você parar pra pensar, comida congelada é tudo comida gordurosa. Não tem nada saudável congelado. É verdade. Tem esse fato. Nada mesmo. Tipo, nem macarrão, nada que é congelado. É porque elas fazem, congelam e... Então tipo, eles usam óleo, usam várias coisas. Então quer dizer que tipo, eu comendo uma comida um pouco mais... Não saudável. Não saudável e eu comendo coisas saudáveis. Nem tudo, né? Porque, por exemplo, eu vou comer um hambúrguer caseiro. É verdade. Mas eu vou confessar que eu tô bem feliz com a minha lasanha bolonhesa pra comer daqui a pouco no almoço. Brooo! Olha uma coisa congelada que eu achei. Sabe nuggets congelados? Muito bom. Nuggets é ótimo. Nuggets com presunto e queijo dentro. Mano, é um nugget só que tem presunto... Acho que... Eu tô ficando triste. Você pode ficar bem triste mesmo, viu? Porque eu vou comer esse nuggets com presunto e queijo bem na sua frente. Assim, ó. E parece que tá tão lindo. Olha isso. Plástico é ruim. Não, mas você não vai comer o plástico, cara. Você tem que comer a comida. Sem lamber. Depois você come, né? Isso. Desculpa, desculpa. Me empolguei. Estamos aqui com a minha lasanha congelada, meu queridão. Vou colocar pra congelar. Estamos aqui com seu mamute congelado. Ah, é. Deixa o mamute. Então, vou colocar aqui no microondas meus 13 minutinhos, 14 minutinhos. E a gente vai preparar seu macarrão caseiro. O meu macarrão, cara? Seu macarrão está de fora. É, está livre, gente. Eu acho que vai ser uma boa disputa entre macarrão e lasanha. Nossa. Mas eu ainda prefiro a minha lasanha. Desculpa, bro. Vou colocar aqui, ó. Tranquilamente. Aí, agora, eu não sei mexer nesse microondas, porque esse microondas é muito complexo. Calma. Meu Deus, ele vai de 5 em 5, assim só? É. Calma, então. Eita, meu Deus. Até 15. É 13, mamute? Não, é 15. 15? Ah, não sei. Deixa eu ver. Vem aí. Vamos ver, vamos analisar com cuidado para não fazer coquinha. A gente comprou outra lasanha, tá, gente? A gente comprou duas lasanhas, caso eu fico com muita fome. Doze. Doze minutos? Então, vamos colocar 13 minutos, porque eu gosto da casquinha no negócio, ó. Então, aqui está o macarrão do nosso queridão. Mano, o macarrão está bonito. Tá com cara de macarrão, né? Tá com cara de macarrão maravilhoso, cara. Nossa. Enquanto você está lá esperando a salada, é. Você já vai comer. Esse que é o problema, meu. Demora um pouco para ficar pronto. E você já pode comer, já pode fazer a sua primeira refeição aí, bro. Tandou, Padrão. Faz isso aqui, ó. Eu pego isso pronto. E eu como isso aqui. Essa é a sua comida. Esse aqui é para deixar o pessoal, né? Esse é para a gente levar a galera. Dá para todo mundo, tranquilo. Calma. Antes de você comer, por que você não me espera? Espera a minha lasanha ficar pronta. Depois a gente esquenta um pouco o seu macarrão. E a gente faz um comparativo, comendo a lasanha e o macarrão juntos. Tá bom. E a gente vê quem está ganhando, o que vale a pena. Pode ser, pode ser. Então bate aqui e eu der. Mano, finalmente. Foi 14 minutos, mas parece uma eternidade isso aqui, juro. Porque eu estou com muita, muita fome mesmo. Vamos ver como ficou a lasanha. Ó, eu acho que ela está um pouco crua. Mamute, vem cá. Só para você olhar isso aqui para mim rapidinho. Eu sou especialista de lasanha. Mamute é o profissional da lasanha aqui. Ó, estava pedindo para deixar 12 minutos. A gente deixou 13 minutos, um minuto a mais, certo? Sim. Só que vê se ela não parece que está meio crua. Porque eu gosto da lasanha com uma casquinha. Mas, é porque ela é de queijo. Queijo é sempre meio mole. Não, mas está... Olha a casquinha, ó. Não, mamute, está cru. Ó. Ah, é um queijinho, pô. Mamute. Queijinho é tudo mole. Não, 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 não. Dois minutos. Você vai queimar a coitada da lasanha. Eu quero mais dois minutos. Eu gosto dela torradendo. Você vai queimar a coitada. Como a gente não conhece esse micro-ondas, esse micro-ondas eu acho que ele não é tão forte, entendeu? Então a gente teve que deixar, tipo, dois minutos a mais ainda. Minha lasanha ficou pronta, cara. Está gostoso? Ela ficou crua. Tive que colocar mais dois minutos. Então, infelizmente, você também vai ter que esperar para comer seu macarrão. Eu estava já assim... Eu estou com muita fome. Eu estou sonhando com o macarrão. Meu Deus, bro. Estamos aqui, moleque, para o nosso almocinho. Amém. Macarrão, mano. Amém. Porque eu estava morrendo de fome. Vamos comer junto e a gente dá o avalte? Está gostoso ou não está? Mano, a lasanha é quatro queijo. E outra que eu tenho uma lasanha é boloesa ainda, se eu quiser comer depois. Então vai. Queimei a boca. Está quente. Macarrão, mano. Mas o meu tem molho. Olha. Está muito bom. É quatro queijo. É lasanha, velho. Não tem como. E o seu é macarrão. É macarrão, não tem como. Então, vamos dizer que, sei lá, o nosso almoço valeu muito a pena. Uhum. Não, então está tranquilo no almoço. A questão é a seguinte. Eu não estou com tanta vontade de comer macarrão. Você está com vontade de comer lasanha? Ou está de boa? Não. Eu acho... Ah, eu gosto de lasanha. Mas o masarrão está bem. Mas está tranquilo. O problema é daqui a pouco, que aí você vai querer comer algumas coisas e eu comer algumas coisas e a gente não vai poder. Até agora está bem. Está tranquilo, mano. Muito bom. Mano, eu juro, eu estava morrendo de fome. Meu Deus, que fome é essa? É ótimo. Você comer quando dá com fome. É muito bom. Eu comei toda hora, né? Porque, meu Deus do céu, a única coisa que eu faço na minha vida é comer. Meu Deus do céu. Gordo. Vou gravar um vídeo hoje que eu nem informei eles ainda. É o vídeo do vídeo, assim, né? É mais engraçado. Oi. Oi, tudo bom. A mesma câmera. Oi, lindo. Vou gravar um vídeo hoje que é não escolha a comida errada, que hoje, no caso, vai ser balafine. Sim. Nossa querida produção, que vai ser nossos queridos amigos, outros youtubers, vão colocar pimenta em uma ou duas balafine. Meu Deus. E a gente vai provar. Eu não posso. Por quê? É verdade. Eu estou fazendo um vídeo de comendo só comida congelada. Então eu só posso comer comida congelada. Ah, não acredito. Eu posso. Calma aí. Você vai comer fini? Eu vou comer fini. Mas ele pode pegar a fini apimentada. Pode. Mas ele também pode comer uma fini boa. Pode. Ah, os dois. Sabe o que ele vai fazer com a gente então? Já que você está comendo comida congelada, eu vou chamar o Lamut congelado para fazer com a gente esse vídeo. Mano, eu não acredito. A Carol vai fazer um vídeo comendo balafine e ela queria que eu participasse. E eu queria muito comer balafine, só que eu só posso comer comida congelada hoje. Que pena. E o painzeiro ele pode comer balafine, porque balafine é comida normal, não é congelada. Eu estava me gabando porque eu tinha lasanha, porque eu tinha hambúrguer, só que agora eu acabei de pensar que eu não tenho bolacha, eu não tenho, sei lá, não tenho nenhum doce, entendeu? O único doce que eu tenho é sorvete. Só que a gente não comprou sorvete no mercado, bro. Então eu não posso comer nada de doce hoje, nada, nada, nada. A não ser que a gente vá no mercado, só que o mercado é muito longe. Ai meu Deus. Eu só queria comer fini, bro. Eu queria muito fini, bro. Vai chorar? Mano, eu estava sentado. Olha o que esse cara veio fazer comigo, juro. Ele veio pegar fini, só porque ele está gravando um vídeo de comer fini. É, fini. E está passando na minha... Olha o cheirinho. Não! Você quis. Eu gosto muito, meu Deus. Você quis, cara. Já era. Mano, eu não quis nada. Não quis. Eu tirei o Rock'n'Pool com você. Falei, quem ganhar fica com a congelada. E eu ganhei. E foi justo, né? Foi justo. Tipo, não foi eu que escolhi e nem você que escolheu. Ninguém escolheu. Só que a gente achou o quê? Que você tinha se ferrado. Que no mercado a congelada parecia ser melhor. Só que chegando em casa, pensa, você pode comer bolacha, você pode comer chocolate. Pode comer tudo. De doce eu só posso comer sorvete. Só que a gente não comprou sorvete para mim. Então, tipo, eu não posso comer nada de doce hoje. Você não comprou sorvete. É uma coisa que você podia comer. Eu posso comer tudo. Ah, bro. Você só gelada. Só gelada. Meu Deus, ferrou, ferrou. Eu vou deixar bem fixo para você aqui, entendeu? Parece que eu nunca senti. Eu não sei se é porque eu não posso comer, mas parece que o cheiro dessa Fini é o cheiro mais forte da minha vida. E muito mais difícil. Não quero, não quero. Sai de perto de mim. Pelo amor de Deus, sai de perto de mim. Sai, sai. Mário, eu tô com muita fome. A última coisa que eu comi foi aquela lasanha. O Paim foi ali fora, mas ele já volta. Ele já separou a maçã dele, né? Porque o que ele vai comer agora é a maçã. E, basicamente, o meu café da tarde, como não tem nada de café da tarde para comer que seja congelado, eu vou comer o meu nuggets recheado de presunto e queijo. Mano, isso aqui deve ser muito gostoso, bro. Muito, muito gostoso mesmo. Paim, agora eu vou fazer uma das coisas que eu tava com muita vontade de comer. E eu acho que agora, quem vai te fazer inveja vai ser eu. Não vai ser você. Você tem certeza? Absoluta, bro. Ó, só uma dica. O óleo já tá esquentando. Nuggets de presunto e queijo. Mano, eu nunca comi na minha vida. Esse aqui eu tava com muita vontade. Merguda fazer, vai. Abre ele aí só pra gente ver como que ele é. Não, eu tava com muita vontade de comer esse. Ele é muito diferente. Eu nunca comi. Tipo, literalmente, eu nunca comi. Será que ele é gostoso? Eu acho que ele é. Olha o tamanho. Mano, é tipo uma esfirra de nuggets, não sei. Joga isso na frigideira aí, vai. Vai, coloca aí. Gente, não dá pra entender o que é isso. Ai meu... Enquanto isso... Você tem sua maçã pra comer, tá vendo? Olha a diferença de pessoa para pessoa. Não, mas aqui a gente chega a uma conclusão que você tem que comer comidas congeladas. É verdade. Eu tenho que comer comidas... Normais. Casinhas. Casinhas. Foi todo tipo de comida. Vou confessar que eu queria muito comer uma maçãzinha também, juro. Queria muito. Mano, não sei se isso aqui demora pra ficar pronto. Daqui a pouco eu volto pra vocês só pra gente ver como que ele é por dentro. E aí cara, como é que tá a situação hoje? Eu acho que a gente tem que cortar pra gente ver a mussarela. Ah, vá. O que você acha? Eu também acho. Cadê sua maçã? Tá aqui, cara. Mano, nem tem mais maçã. Não, não é maçã. Eu acho que é aquela coisa. Você pode comer, mas se eu pudesse comer maçã, eu não ia querer comer maçã. Exatamente. Só porque eu não posso, eu quero comer maçã. Tem essa lei também, essa coisa dos seres humanos. Focou? Isso parece muito suculento. Vou pegar. Nossa. 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 Achei que o queijo ia derreter mais. Mas tava bonito. Queimado. Nada de surpreendente. Nuggets com queijo. É gostoso? Então não é maravilhoso. Não é maravilhoso. Mas, pelo menos eu posso me gabar pra você. Você tá comendo maçã e eu me gabo com meu nuggets com queijo. Olha o cheirinho, olha. Olha o cheirinho da fritura. Eu tenho certeza. Mano. Tem certeza. Tem 5 Finis aí. Tem certeza que você tava se gabando ainda? Tá bom, tá bom. E aí, cara. Mano, tem todos os tipos de Finis. Eu não posso comer. Não pode. Eu posso. Mas vou comer meu lanche da tarde aqui porque eu tô com fome. E é gostoso sim, mas não é tão gostoso assim. Mas é... É bom. O que a gente pode fazer pra janta, hein? Um hambúrguer. Hambúrguer. A gente faz um hambúrguer caseiro contra um hambúrguer congelado. E a gente faz um versus. Bem. Eu sento, você senta. A gente prova o seu e prova o meu. Fechou? Fechou demais. Vamos pra janta daqui a pouco, rapaziada. Tô ansioso pra janta, será que eu quero comer meu hambúrguer? Contudo, só posso comer meu hambúrguer. Dois mil anos depois. Basicamente, é hora da janta. Eu tava indo tomar banho. Juro que eu ia entrar no chuveiro agora. Aí o pai enxergou aqui com isso daqui. Que ele falou que tava com muita fome. E ele queria fazer uma comparação. De um lanche caseiro contra um lanche de micro-ondas. Que é um lanche congelado, certo? Congeladíssimo. Mano, já vamos começar por aqui. O seu pão. Não tá um pão legal que é um pão pão. É um pão que não é pra... É esse tipo de coisa, né? Mas olha o tamanho do hambúrguer dele. Com queijo e tal. Ó. Tá bem mais bonito que o meu. É um hamburguerzão. Ó. Mano, eu queria muito comer, juro. É gigante esse hambúrguer. Gigante. Aí agora o meu, que é congelado, ele botou no micro-ondas o tempo certinho. E olha como ficou dura a casquinha. Ok. Olha aí. Tá duro. Ó, duro. Mano, ó. Vou dar uma mordida só pra vocês verem. Caraca. Não dá pra morder. Ó. Muito ruim. O meu tá de boa. Vamos morder ao mesmo tempo? Vai. Eu não tô com tanta fome assim, mas eu tô com um pouco de fome. Eu ia tomar banho e depois ia terminar esse vídeo. Só que o Paim falou que tava com muita fome e queria fazer essa comparação. Nossa. Então vamos fazer a janta agora pro pessoal. Fechou? Fechou. Mostra o seu hamburgão pra eles, o tamanho. Mano, tipo, é um hambúrguer gigante. O meu não tá ruim, mas o pão de cima tá duro, parecendo porrada. Eu achei que ele não ia ficar bom com hambúrguer. Ele focou? Ficou gostoso pra caramba. Então é isso, a gente tá fazendo nossa janta aqui. Eu não achei tão ruim esse desafio, eu só queria comer um doce e só tem sorvete. A gente não comprou sorvete pra mim. Eu amei o desafio. Pra você foi tranquilo. Foi muito bom. Podia comer qualquer coisa. Tipo, hambúrguer, você comeu. Entendeu? A única coisa que foi pior pra você, eu acho, foi a hora da lasanha. É. Ah, e do nuggets também. Mas tipo, você pode comer fine. Eu acho que pra você foi melhor do que pra mim. Não, foi muito bom. Porque eu me privei. Tipo, eu tive que comer só congelada. Ele não. Ele comeu tudo que ele come no dia a dia normal. Só não pôde comer umas besteiras. Só não pôde comer tipo... Lanche. Quer comer lanche? Ele fez o próprio lanche. Mas é isso, tamo junto. Step 4 Haters, bro. Se inscreve no canal do Paenha. A gente tá aqui na mansão dos youtubers. Link do canal de todo mundo pra isso. Se inscreve no canal de todo mundo. Valeu, falou, zé noites. Tchau. Mano. Muito bom. Obrigado por ter feito o meu lanche. Eu tava com fome de verdade.